Então é uma flexibilidade muito grande que o usuário tem de trazer essas informações de acordo com a necessidade dele. Se você quiser marcar todos os filtros de uma vez só, basta clicar nesse ícone que ele vai fazer o preenchimento de todos eles automaticamente. E vai mostrar para você quantas pendências existem no seu grid. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pendências. Uma outra forma também que ajuda na visualização é você ter a possibilidade de ordenar essas informações de acordo com a sua necessidade. Desta forma a gente criou no sistema a possibilidade de você fazer isso através do campo ordenação. Então você pode ordenar por a empresa, então ficou a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. Então você pode ver que aí ele fugiu da ordenação de empresa, aí ele está por pendência. Então você tem atestado médico, aviso prévio, férias a vencer, salário família e contrato de experiência. Mas você também tem uma outra possibilidade de ordenar por empresa e pendência. Então veja bem, aqui ele está por empresa, 1, 2, 3, mas por pendência. Então férias a vencer, salário família, atestado, término e aviso. Ou seja, é mais uma possibilidade que o usuário tem de trabalhar as informações de acordo com a sua necessidade. Um outro campo que foi criado também no Gestor Online é referente a utilitários. Primeiro utilitário que foi criado aqui foi parametrização. Este campo serve para você definir a quantidade de dias que você gostaria que o gestor on-time te avisasse. Então, por exemplo, o que vem padrão do sistema. O sistema vai avisar ao usuário referente a férias a vencer 30 dias antes do fato acontecer. Então, por exemplo, se ele tem umas férias que vai vencer no dia 15 de maio, a partir do dia 15 de abril, ou seja, 30 dias antes, o gestor on-time já começa a te avisar referente àquela obrigação. Férias em dobro, 60 dias. Término do contrato de experiência, 5 dias. Aviso prévio, 30 dias. E atestado médico vencido, 5 dias. Essas informações é apenas uma sugestão inicial do sistema, mas você pode trabalhar de acordo com a sua necessidade. Se você quiser que o término do contrato de experiência seja avisado não com 5 dias, mas com 10 dias, basta você fazer essa operação, que o sistema automaticamente vai acatar este dado para trazer a obrigação no tempo que você determinou. A única verificação que não é controlada por dia é o salário-família. E aí vem uma observação dizendo que as pendências no salário-família não envolvem datas, e sim apenas dados cadastrais. Então por isso que não tem nenhuma parametrização envolvendo salário-família. Uma outra opção que o sistema trouxe para você é que não basta você apenas verificar essas informações no grid. Algumas vezes você vai ter que imprimir essas informações e distribuir aos setores responsáveis pelos contatos à empresa para que o trabalho seja feito de uma maneira mais rápida. Então a gente também criou um relatório onde você poderá imprimir tudo aquilo que está no grid. Então aqui está o relatório com todas as informações contidas no meu grid. Veja bem. Aqui o relatório vai trazer para você o ordenado pelo filtro, né? Ou seja, atestado médico vencido, aviso prévio, férias a vencer e embaixo ele vai trazer para você o nome da empresa e o nome do funcionário com a data que está servindo como referência para aquela informação. Uma outra informação que foi muito bem trabalhada dentro do gestor on-time foi a guia de procedimento, ou melhor, o guia de procedimento onde, ao clicar nesse ícone ele vai trazer para você toda uma explicação referente ao gestor on-time. Isso é muito importante porque ele traz um esclarecimento inicial para que o usuário saiba por que foi criada essa funcionalidade no sistema e como fazer as primeiras configurações para que ele consiga trabalhar utilizando esta nova ferramenta. Um outro detalhe muito importante é que algumas vezes você pode querer trabalhar porque pode acontecer que no início do gestor on-time ele traga para você muitas informações que você pode até achar que no momento não sejam relevantes e querer fazer algum tipo de alteração cadastral antes de alimentar novamente o gestor on-time. Então, se você quiser limpar a base do gestor on-time para que você possa fazer essas verificações ou correções no cadastro então você pode a qualquer momento clicar nesse ícone limpar e o sistema vai zerar totalmente o gestor on-time. Você vai ver que ele vai ficar todinho com o grid em branco. ou seja, dentro do gestor on-time não tem mais nenhum tipo de informação. Agora, se você clicar aqui em refazer ele vai trazer novamente as informações baseado no que está o cadastro daqueles funcionários e daqueles dependentes. aqui está novamente as informações e para que essas informações realmente sejam trabalhadas em tempo real e que sejam informações que tenham credibilidade para que o usuário possa realmente confiar nessas informações a gente colocou em um outro ponto do sistema o disparo para preenchimento do gestor on-time e esse disparo ele é realizado dentro do cadastro de funcionários então veja bem eu vou limpar o gestor on-time não tem nenhum tipo de informação aqui está constando zero vou sair do gestor on-time vou sair do LED pessoal somente para vocês verificarem um detalhe quando eu entrei novamente em departamento pessoal você pode verificar que o ícone do gestor on-time já não consta mais aqui porque a base de dados do gestor on-time ela está limpa está vazia ou seja não tem nenhum tipo de obrigação que tem que ser informado ao usuário então o sistema não traz o ícone porque o ícone é justamente para chamar a atenção do usuário que tem alguma coisa que ele deve ser alertado que é assim é o riso o ícone vai que tenha